Cadote Cop, com o deporte A flor arregna, começando para 8 horas e meia de noite O Judo Center, o Tanque Lender, está seguindo com o sujeito e tem um meta Depois que o reanudar treino no Judo Center, o Tanque Lender, o Sensei Alexis Cárdenas, traz a roupa e a condição física Assim, não é muito importante para a roupa de boa forma A condição física é uma roupa importante Está um aspecto que está um pouco débil ainda de trabalho Aqui na Alba, mas não está pulver nem uma hora, traz a condição física e a condição técnica Tu dois, tu dois para eu É muito importante responder bons aí? Sim, sim, vai estar bom, não está assim de maneira de jogar, que está de maneira mais divertida Para enjoy a condição física, pois você não A condição física está um tiquinho fácil de enviar para diferentes emocionais Que se ocupa ainda não estar bom para começar uma atividade física Mas com diferentes jogos não está alhora assim algo com nada Você está preparando o que é muito importante para o Judo do mês? O Judo do mês sempre tem atividade? Para o Judo do mês e para a subida do mês Tem diferentes atividades, um ano aqui e outro ano Nós estamos trabalhando para o Judo do Tampagos, um ano de Danilo do ano 2016 Estamos trabalhando com a seleção futura do ano 2016 Para o campeonato, para o jogo, para o próximo jogo Olímpico de Juventude E o jogo Sudamericano também Esse é o plano que você tem aqui com a federação também? Sim, sim, sim. É um plano conjunto de federação, comitê olímpico, toda organização. Toda organização para fazer um trabalho coordenado para chegar a nossa meta. E agora tem um pouco de contato também com a federação? Sim, sim, sim. Temos um pouco de contato. Primeiramente, contato com o pila fundamental de nosso município, que é seu pai, pai, mãe, pai, 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 pai. Depois tive um clube de bom. Eu sou uma diretiva, eu sou um presidente de Judo Bom. E, além disso, tive uma diretiva do comitê olímpico. Você está emocionante ao tanto, sim. Você tem um trabalho duro para conseguir 30 dias na seleção? Sim, sim. É um trabalho de dia para dia. Eu tenho um trabalho de cunã, de cunã, de cunã, de cunã, de cunã. Você está responsável. Tem um momento para você jogar, um momento de fone, um momento de diversão. Mas eu sempre penso que Judo está em depósito porque você está trabalhando sério. Você está trabalhando sério. Você está trabalhando sério. Você está trabalhando sério. Primeiramente, você não está conseguindo nada. Você está trabalhando sério. Boa, tá, logra. Você está trabalhando sério. Você está trabalhando sério e teس não a perder a casa. O que é um negócio? Não, não é? 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 Não é? Não, não é? Você pode falar no WhatsApp? Sim, eu estava gostando de falar no ano, hein? Você vai recuperar? É um secret que sim.